Muito bem, muito boa noite meus amigos e amigas que me acompanham nessa live, espero que agora nossa imagem esteja correta, ok? Então queremos conversar um pouco nesta noite sobre o grande santo Inácio de Loyola, fundador da congregação dos padres jesuítas e que tem uma história muito bonita, cheia de ensinamentos e serve para nós assim também de muita reflexão, ok? Então muito boa noite a vocês que estão aí aparecendo, Anúcia Aparecida, Claudete Carvalho, muito boa noite, Ivone Vieira Correia, quero deixar aqui aí um tempinho para as pessoas conseguirem acessar o Facebook, Fátima, muito boa noite, Karen, Rita, sejam todos bem-vindos, Tereza Sousa e queremos então hoje ter uma reflexão sobre a vida e a obra do grande santo Inácio de Loyola. Santo Inácio ele é de uma família de treze filhos, ele tinha doze irmãos e era assim de uma família nobre, bastante abastada da cidade de Loyola, na Espanha e nasceu em 1491. Depois ele vai viver exatamente no século XVI, exatamente aquele século de muita turbulência na Europa, porque era a época do Renascimento, que trouxe praticamente de volta o paganismo para dentro do Ocidente também, de certa forma, para a igreja, o Renascimento que nós conhecemos aí da história, também toda a reforma protestante de Lutero, que começou em 1517. Então, na Idade Média, a cristandade começava a perder os seus valores cristãos. E é exatamente nessa época que vive Santo Inácio de Loyola, vive Santa Teresa d'Ávila, vive São João da Cruz, esses grandes homens da igreja. Bem, a gente sabe que em 1521, lá por volta dos seus 30 anos, o Santo Inácio de Loyola era um soldado, trabalhava para o rei de Navarra, na Espanha, e ele, numa batalha, que estavam defendendo ali o castelo de Pamplona, ele sofreu um, quebrou uma perna em combate, né? E teve que ficar hospitalizado muito tempo no castelo do seu pai. E ele, na sua juventude, ele gostava muito de ler livros, romances, livros mundanos, né? Mas ali no castelo não tinham esses livros para ele. Tinham o quê? Livros de santos e a vida de Jesus Cristo. Então, Santo Inácio de Loyola começou a ler A Vida de Jesus Cristo, escrita por Rodolfo de Saxônia. E depois ele começou a ler A Vida dos Santos, numa obra muito interessante, a Legenda Áurea, ou Legenda Dourada, né? Que foi escrita lá por volta do ano de mil duzentos e pouco, né? Por um bispo da Idade Média. E ali começou a ler A Vida dos Santos, né? Isso fez ele pensar bastante, né? Aí nos seus trinta anos de idade. E ele começou a ler A Vida de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Grande São Domingos, ambos ali por volta do ano do século XII. Ele começou a refletir se não seria esse também o bom para ele. Ele seguia esse caminho, né? Ele que era soldado, era o militar, né? Bom, e o de fato é que ele foi se convertendo, né? A graça de Deus foi tocando o seu coração, a providência divina foi tocando o seu coração. E um dia lá na abadia de Monte Serrá, aos pés de Nossa Senhora, ele retirou a sua espada, né? Tirou as suas armas e ele vestiu uma roupa de peregrino e se consagrou a Nossa Senhora. Bom, em 1522, aí nos seus trinta e um anos, ele passou aí um ano, praticamente um ano em oração, onde ele desenvolveu os seus famosos, famosíssimos exercícios espirituais, né? Que é um tesouro para a igreja. Bom, então ele entregou, vivia um bom tempo assim, examinando profundamente a sua consciência, vivia num tempo de muita meditações, né? E escreveu exatamente essa obra dele, né? Os exercícios espirituais, um método de se vencer o pecado e, por outro lado, de fazer a vontade de Deus, né? Bem, em 1534, já aí com 40 e praticamente 42 anos de idade, ele fundou a companhia de Jesus, né? E fez o voto de pobreza, fez o voto de obediência, né? E ele foi a Roma, né? Para pedir autorização ao Papa, para oficializar sua ordem e ali em Roma, os escritores, ele mesmo conta na sua biografia, autobiografia, que ele teve uma visão, assim, muito profunda lá em Roma, uma mística, onde Cristo confirmou para ele que realmente queria aquela obra que ele estava fundando, né? Bem, ele é considerado por alguns dos seus conhecidos, né? Como uma alma maior do que o mundo. Um homem que realmente abraçou o mundo, né? Quando ele fez essa sua consagração a Deus. Como eu disse, era a época do protestantismo, né? Que começou em 1517, que se espalhou por grande parte da Europa, praticamente toda a Alemanha, depois pegou uma parte da França, ali a parte da Escandinávia, Noruega, Suécia, também a parte da Bélgica, da Holanda, Suíça, né? Lá com Calvino, né? E, bem, Santo Inácio colocou a sua obra com um carisma, uma meta, tudo para a maior glória de Deus, né? Tudo para a maior glória de Deus. Isso aí era o grande lema de Santo Inácio de Zoiola. Isso faz a gente lembrar, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 31. São Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não é? Ou seja, se o simples gesto de comer e de beber, né? Deve ser feito para a glória de Deus. Então, São Paulo diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Esta é a primeira grande lição que Santo Inácio de Loiola deixa para nós, né? A nossa vida toda para ser sagrada, para agradar a Deus profundamente, tudo deve ser feito para a maior honra e glória de Deus. Seja o nosso trabalho, por exemplo, nós que somos leigos, né? Vivemos a vida aí no mundo, trabalhando cada um do seu jeito, ou trabalhando em casa, aqueles que trabalham em casa, aquelas que trabalham também em casa, que tudo seja para a glória de Deus. Eu gosto muito de lembrar aquelas duas passagens que tem na Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Gostaria que depois você conferisse. É Colossenses 3, os capítulos 17 e o capítulo 23. No versículo 17, não capítulo, capítulo 3, versículo 17. No versículo 17, São Paulo diz assim, Tudo o que fizerdes, tudo o que fizerdes, Por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças, glória a Deus, Pai. Veja, tudo o que fizerdes, tudo é tudo, né? Não deve ficar nada de fora. Todos os nossos atos, pensamentos, palavras, ações, trabalhos, dores, tudo o que fizerdes, né? Faça em nome do Senhor Jesus. Faça por ele, para ele. E assim você está dando glória a Deus, São Paulo disse. Ou seja, dar glória a Deus, não é somente quando a gente está cantando, rezando, louvando com as mãos para cima, mas quando tudo o que a gente faz, por pensamentos, por palavras, por atos, é para a glória de Deus, a gente está dando glória. É por Jesus, a gente está dando glória a Deus. Então é bom a gente se habituar nisso, né? Por ti, Jesus. Tudo o que eu faço, por ti, Jesus. Eu escrevi até um livro, né? Por ti, Jesus. Isso torna a nossa vida sagrada. E depois, em Colossenses 3, 23, São Paulo repete tudo o que fizerdes, faça de bom coração. Ele diz, não para os homens, não para os homens, mas para o Senhor. Olha que bonito. Certos de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Servi a Cristo Jesus. Então, tudo o que fizerdes, fazer de bom coração. Ou seja, fazer com amor. Não para os homens, olha que interessante, mas para o Senhor. Então, é aquilo que Santo Inácio Loura diz, tudo para a glória de Deus. Se você está lavando uma camisa, seja para a glória de Deus, seja como se Jesus fosse vestir essa camisa. Se você é um médico, vai operar um doente, capriche como se Jesus fosse o paciente sendo operado. Se você é um professor, vai dar aula, prepare a sua aula com amor, dê essa aula com carinho, trate os alunos com amor, como se Jesus fosse um aluno. Entendeu? Se você vai varrer a sua casa, fazer a sua comida, faça como se Jesus fosse chegar ali. fosse comer aquela comida. Isso torna a nossa vida sagrada. Ou seja, quando tudo é feito por amor, com amor para Deus e por Deus, não para os homens, São Paulo diz, não porque eu vou receber um salário, não porque o patrão vai me promover, não porque... não para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Meus irmãos, uma coisa muito bonita, importante pensar, Deus vai nos recompensar de todos os nossos méritos. tudo aquilo que a gente fez de bom coração para Deus, por Deus, por amor a Deus, será recompensado. Ora, Jesus não disse que até mesmo um pequeno copo d'água, dado por amor a Ele, não vai ficar sem recompensa? Então, quanto mais as outras coisas maiores, então, que a gente pode fazer, isso chama-se reta intenção. Reta intenção. A gente perde o mérito, muito importante entender isso, a gente perde o mérito das nossas ações diante de Deus, se a gente fizer qualquer coisa que não seja por Deus. Se eu fizer alguma coisa para aparecer, para receber aplauso, para ganhar mais dinheiro, eu perco o mérito diante de Deus. Ok? Então, nós temos que ter essa reta intenção, fazer por Deus, por ti, Jesus. O resto vem como consequência. É aquilo que Jesus, de outra forma, ele disse lá no Semão da Montanha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E tudo vos será dado por acréscimo. Então, quando você faz por Deus e para Deus, a recompensa financeira vem naturalmente. Você não precisa correr atrás do dinheiro. O dinheiro vem atrás de você. porque é Deus que manda isso. Ok? Então, a gente tem aí essa primeira grande lição que ele deixou. Outra grande lição que Santo Inácio de Loyola deixou, depois aqui, no final da nossa reflexão, eu quero pegar aqui algumas frases dele. Eu escrevi um livro, Ensinamento dos Santos, onde nesse livro, eu coloco aqui vários santos, e um deles é Santo Inácio de Loyola, Ensinamento dos Santos. Aqui tem mais de 30 santos, hoje eu coloquei um resumo da vida, eu coloquei aqui muitas das suas frases. Aqui, Santo Inácio de Loyola, tem aqui pelo menos 50 frases dele, que eu coloquei aqui, nessa obra, para quem quiser meditar. Bom, mas eu queria ainda descer aqui um pouco mais, na vida de Santo Inácio, desdobrar um pouco, para a gente tirar daí alguns ensinamentos interessantes da sua vida. Santo Inácio, ele dizia assim que a finalidade da companhia que ele fundou, a companhia de Jesus, não era só para ocupar-se com a graça divina, da salvação, da perfeição, da alma da pessoa, mas mais do que isso, com a mesma graça, esforçar-se intensamente para a salvação das almas dos outros. Por isso, os jesuítas se espalharam pelo mundo inteiro, inclusive aqui, muito no Brasil, depois, infelizmente, em 1700 e pouco, foram expulsos aqui pelo Marquês de Pombal, de Portugal, que tinha ciúmes dos jesuítas, que os jesuítas, aqui na América, tanto no Paraguai, quanto no Brasil, catequizavam os índios, evangelizavam os índios, educavam os índios, eles tinham as chamadas reduções, as reduções eram verdadeiras comunidades indígenas, protegidas pelos jesuítas, contra os exploradores portugueses e espanhóis, inclusive, um dos homens que trabalhou aqui até a morte, por isso foi São José de Anchieta, que foi mandado para cá exatamente por Santo Inácio de Loyola, e ele teve aqui um seu provincial, Inácio de Azevedo, aquele homem, aquele padre jesuíta, que era provincial aqui de José de Anchieta, por volta de 1550, e quando ele foi à Europa, a Portugal e a Espanha para trazer missionários jesuítas aqui para o Brasil, ele vinha vindo, ele e mais 39 jesuítas, eles foram abordados em pleno mar por piratas calvinistas, protestantes, e que mataram todos eles. Então, os 40 mártires que a igreja celebrou esses dias aí, Santo Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. Veja, a obra dos jesuítas foi imensa no mundo inteiro, eles se espalharam aí pelo mundo inteiro. Hoje, a gente sabe, a maior obra religiosa da igreja e deu, inclusive, muitos cientistas para a igreja, porque os jesuítas estudaram muito, estudam muito. Basta dizer, por exemplo, que o pesquisador que descobriu o Big Bang, uma das maiores descobertas da física moderna, comprovado por essa máquina imensa que foi construída na Europa, o LHC, o Large Hadron Collider, um colidor de brotos brotos assim quase que na velocidade da luz, provaram que existia o bóson, o famoso bóson de Riggs, uma partícula, né, microatômica, e que comprovou a existência do Big Bang. Quem descobriu o Big Bang? Foi o doutor George Lammet, padre jesuíta belga, doutor em astrofísica, que estudava junto com o doutor Albert Einstein, faziam palestras juntos. É uma coisa impressionante que a cultura que os jesuítas tinham, quantos e quantos jesuítas foram matemáticos, astrônomos, físicos, químicos, estudaram geologia, estudaram mil coisas, né, essa mentira que se espalha pela universidade, muitas vezes, que a igreja é obscurantista, que a igreja foi contra a ciência, é mentira. A igreja foi a maior promotora da ciência, principalmente com os padres, cientistas, inclusive nesta quinta-feira, no meu programa da Canção Nova, Escola da Fé, às 21 horas, eu vou fazer um programa exatamente sobre isso, sobre os padres cientistas da igreja. E não ver quantos deles foram jesuítas que tiveram descobertas fantásticas para a ciência. Bom, eu gostaria de colocar aqui um outro ensinamento básico de Santo Inácio do Elo, como eu estava dizendo. Ele dizia, quando a gente for fazer alguma coisa, especialmente para Deus, fazer tudo como se dependesse só de Deus. Rezar, confiar em Deus, entregar, como se tudo dependesse só de Deus. Mas depois, trabalhar como se tudo dependesse só de nós. ou seja, é a junção da graça divina com o trabalho humano. Ok? Ou seja, Deus age em cima da natureza. A graça pressupõe a natureza, como dizia Santo Agostinho. Então, Santo Inácio ensinava, confie, entregue, reze, como se tudo, o sucesso, dependesse só de Deus. mas, feito isso, trabalhar pé no chão, com competência, com amor, com dedicação, como se tudo dependesse só de nós. Então, aí, a graça e a natureza fazem acontecer a obra de Deus. Outro ensinamento básico, diz Santo Inácio Leola, que ficou, assim, muito marcado na vida da igreja, é que ele fala, assim, por que Deus criou o homem? Muitas pessoas perguntam, por que Deus criou o homem? O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja, diz que Deus criou o homem para participar da sua vida bem-aventurada. Ou seja, vida bem-aventurada, quer dizer, felicidade plena. Santo Inácio fala isso de uma maneira, assim, um pouco diferente. Ele diz, Deus criou o homem para o louvar, amar e servir nessa vida e gozar para sempre com ele na outra, na eternidade. Então, esse é o fundamento da vida do cristão. O cristão existe para louvar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus na natureza, nas coisas criadas, nas graças que recebemos todos os dias, o alimento, a roupa, o ar, a vida. Louvar a Deus por tudo. Servir a Deus, servir. nas nossas atividades, principalmente profissionais, servir a Deus. Servir bem a Deus como pai, como mãe, como filho, como aluno, como professor, como, não sei, qualquer profissão. Aquilo que São Paulo disse, faça pelo Senhor e não pelos homens. Pelo Senhor. Então, servir a Deus, amar, louvar, servir a Deus nesta vida e depois viver com Ele para sempre a beleza da visão beatífica de Deus, o gozo eterno da vida em Deus. Então, louvar a Deus, amar a Deus. Amar a Deus significa não colocar Deus em segundo lugar, não pecar, seguir os seus mandamentos, aceitar as coisas que acontecem conosco que nós não conseguimos evitar. Evidentemente, nós devemos lutar para ficar, vencer as doenças, vencer os problemas, mas há momentos na vida em que a gente não escapa do sofrimento, da dor, da morte, aceitar por amor a Deus, ok? E oferecer a Deus. Então, tudo isso, Santo Inácio colocava assim, que vai dando ao homem, realmente créditos, méritos de viver uma vida intensa com Deus. Bem, Santo Inácio, ele passou muitas provações, a gente não pensa que a vida dele foi fácil, não. Muitas provações, teve, no começo da sua conversão, teve um momento de desânimo, sim, teve, um momento de aflição, teve a sua noite escura na fé, como São João da Cruz, mas superou. Na oração, era um homem de muita persistência, encontrou muita força nas escrituras sagradas, na Bíblia. Ele coloca isso na sua biografia. Sabe, são lições para nós, nós também passamos por aflições, tribulações, problemas, a Bíblia, a palavra de Deus. Ele fazia elogio tremendo da palavra de Deus, né? O que seria de mim se não fosse o socorro da palavra de Deus? Ele colocava. bom, um fato interessante na vida de Santo Inácio de Leola, logo que ele se converteu, em 1523, ele tinha 32 anos, ele foi para Jerusalém. Naquela época, a própria Santa Teresa queria fazer isso, era um sonho de ir para Jerusalém para converter os muçulmanos. Mas ele foi lá, esteve lá com os jesuítas, mas os jesuítas, não sei, parece que não quiseram que ele ficasse lá. Não era a vontade de Deus. Interessante isso, né? Não era a vontade de Deus. E ele voltou. Ele voltou para Roma, em Roma ele começou a fazer caridade, ajudar uma porção de atividades, tal, em Roma, e que coisa interessante que Deus mostrou para ele que ele devia estudar. Olha que coisa interessante. E ele começou com uma devoção muito grande à Virgem Maria, que foi aos pés dela, que ele entregou lá suas armas e vestiu uma veste de peregrino lá em Monte Serrat, com a ajuda da Virgem Maria ele voltou e aí ele começou a estudar nas universidades, estudar filosofia, estudar teologia, estudar o latim. Veja, com 33 anos ele vai para a Universidade de Sorbonne, na França, e ali ele vai estudar teologia profundamente. ficou sete anos meus irmãos estudando teologia, ou seja, chegou quase até os 40 anos estudando. Inclusive, ele era mais velho do que os outros alunos, mas ele sentiu que aquilo era a vontade de Deus. Eu percebo como isso é importante para todos nós. Esse homem afoito, foi para Jerusalém, queria converter os muçulmanos e tal, Deus disse, não, não é aí, volte. voltou para Roma. Em Roma, ele percebeu que o que Deus precisava, e ele falou isso, escreveu isso, que ele sentiu que Deus precisava que ele estudasse para depois ele fundar a obra dele. Realmente, por que os jesuítas fundaram mais de 500 universidades e colégios no mundo? Deu tantos cientistas para a igreja, ao mesmo tempo, muitos santos, porque junto com, veja que interessante isso, junto com os exercícios espirituais de alto nível de discernimento espiritual, como deixar o pecado, como entender o que é a tentação, como vencer o demônio, como viver a vontade de Deus, o estudo, incentivou sempre tremendamente o estudo. Então, ele esteve na Universidade de Sorbonne, estudou na Universidade Espanhola de Alcalá, estudou na Universidade de Salamanca, e, inclusive, ele foi acusado na Inquisição por um paro que não gostava dele, que os seus exercícios espirituais tinham erro, e a Inquisição, naquela época, examinava tudo, mas examinaram toda a obra dele e não acharam erro. Ele chegou a ficar preso um mês e meio, mas depois foi solto, porque os inquisidores não acharam erro nenhum nos seus escritos, como não acharam também nos escritos de Santa Teresa d'Ávila, que também foi mais ou menos contemporânea, de Santa Inácio de Loyola, também era jesuíta, um pouco depois de Santa Inácio. Então, ele disse, escreveu na sua biografia que a primeira coisa que Deus queria era estudar, por isso ele estudou sete anos. Bom, aí em 1534, já nos seus 43 anos, já aí formado, então, ele passa a ser professor, inclusive, na Universidade de Sorbonne, agora mestre, né, e então aí ele começa o seu trabalho com seis amigos, né, um deles se chamava Pedro Fabre, o outro se chamava São Francisco Xavier, o moço, Francisco Xavier, que depois se tornou o grande santo jesuíta, que foi evangelizar o Japão, a China, morreu lá nas ilhas Moluscas, sem ter voltado, né, para a Espanha. Depois tinha o Alfonso Salmeron, tinha o Diego Sayon, tinha o Nicolau Bobedilha e tinha um português chamado Simão Rodrigues. Com esse time, né, de seis amigos, né, muito bem formados, ele então começou, é, todo o, o, o seu trabalho de, é, evangelização e a sua companhia de Jesus. Engraçado, por que que ele usou esse nome companhia, né, porque no exército a gente tem a companhia militar, né, no exército você tem o, o, o pelotão, né, que tem assim, vamos supor, mais ou menos quarenta soldados, você tem uma companhia que já são vários pelotões, três, quatro pelotões, aí depois as companhias podem formar, por exemplo, um batalhão, né, então esse termo companhia vem exatamente da, da, da vida militar, né, então ele queria uma congregação que fosse assim, disciplinada, como a, a força militar, né, então ele, em 1534, quando ele fundou a companhia de Jesus, ele colocou, é, além das, 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 consagrações oficiais, os votos, obediência, pobreza e castidade, ele colocou, colocou a obediência, assim, é, de modo muito especial, ele colocou a obediência ao Papa incondicional, é, porque o, está, o, o protestantismo estava graçando na Europa, né, também o, o renascimento, eu expliquei, então o Papa precisava de fiéis servidores, e era uma época em que começou, você sabe muito bem, a navegação pelo mundo afora, foi a época que descobriram o Brasil, descobriram a América, né, as missões na Ásia, na África, então o Papa precisava de mandar muitos missionários para o mundo inteiro, até que veio para cá, Manaus de Nova, José de Anchieta, e muitos outros, né, jesuítas, como já contei aqui, o padre Inácio de Azevedo, que morreu com 40 jesuítas vindo para o Brasil, a evangelização do Brasil foi marcada pelo sangue dos mártires, é impressionante, nós sabemos isso, é importante nós entendermos isso, né, e agradecer isso aí a Deus, é algo muito sério, né, então os jesuítas ficaram aí subordinados radicalmente ao Papa, inclusive, Santo Inácio colocou uma, uma regra, né, interessante, que ele diz assim, que os seus jesuítas, né, os seus soldados de Cristo deveriam obedecer ao Papa como um cadáver, que interessante, como um cadáver, em que sentido? O cadáver não reclama, né, o cadáver é cadáver, morreu, não reclama de mais nada, você faz dele o que você quiser, então ele usava essa expressão obedecer como um cadáver. Bem, em 1537, né, o Papa Paulo III autorizou, então, os jesuítas pela primeira vez a terem padres ordenados, foram todos ordenados, ficando à disposição do Papa aí, como eu já falei, né, depois em 1540, a obra foi aprovada, a regra jesuíta foi aprovada, né, e eles trabalharam, né, em toda a cidade de Roma, em muitos outros lugares, depois de 1551, 1551 já, aí com 60 anos de idade, Santo Nato de Loyola, fundou o famoso Colégio Romano, esse Colégio Romano depois se transformou na famosa Universidade Gregoriana de Roma, onde muita gente vai estudar lá, né, inclusive o nosso querido padre Wagner, foi estudar lá na Gregoriana, em Roma, e muitos outros padres do mundo inteiro estudam ali, fundada, né, por Santo Inácio de Loyola em 1551. Bom, depois ele teve uma dificuldade com o Papa Paulo IV, que não gostava muito dele, o Papa Paulo III aprovava, gostava, mas depois sucedeu o Papa Paulo IV, o Papa Gregório XIII, que o apoiou bastante, aí o Colégio Romano teve bastante força, por isso que acabou ficando chamado de Universidade Gregoriana, por causa do apoio realmente que ele recebeu. Bom, é interessante que em 1555, quando ele já estava aí com 64 anos, ele morreu com 65, às vésperas da morte, ele deixou a sua autobiografia, que foi ditada para um padre jesuíta chamado Padre Gonçalves Câmara, e que foi publicada depois, em 1929. Então, hoje é uma autobiografia de Santo Inácio de Loyola que, podemos dizer, é escrita por ele mesmo, é a fonte, assim, mais transparente que tem sobre a sua vida. Bom, meus irmãos, quando Santo Inácio morreu em 1556, exatamente no dia 31 de junho, por isso que nós celebramos a festa dele hoje, ele morreu aos 65 anos, e quando ele morreu, já eram mil jesuítas, que estavam já espalhados em 110 casas, e divididos aí em 13 províncias. Hoje, os jesuítas são mais de 30 mil no mundo inteiro, tem mais de 500 colégios e universidades jesuítas no mundo inteiro, não é? E o Papa Pio XI, interessante, o Papa Pio XI, em 1929, ele obrigou que, para ele mesmo, e ele mesmo, o Papa e a cura romana fizessem, uma vez por mês, um retiro baseado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Veja que coisa interessante, não é? Em 1929, Pio XI colocou isso como uma obrigação para o próprio Papa e para a cura romana eles terem, então, um retiro baseado em Santo Inácio de Loyola. Bem, eu gostaria de aproveitar esse final de conversa nossa para colocar para você alguns pensamentos de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, já coloquei aqui um pouco da vida dele, e aqui algumas frases, por exemplo, ele diz assim, é dever de honra glorificar de todas as formas ao Cristo que também nos glorifica. Glorificar de todas as formas o Cristo que também nos glorifica. Deves fazer de tua vida um sacrifício ininterrupto pela glória de Deus e pela salvação dos irmãos. É o que ele fez. claro que esses santos recebem uma graça especial de Deus, não há dúvida. Santo Inácio era assim, tão austero com ele mesmo, fazia tanta disciplina, que na biografia dele diz que ele não almoçava, ele comia apenas algumas castanhas de pé, nem sentava e continuava trabalhando. Bom, ele diz aí, bem poucos homens têm noção do que Deus deles faria se renunciassem a si mesmos e se entregassem inteiramente ao divino mestre. Interessante, não é? Poucos homens, ele diz, têm noção do que Deus fazer com a gente se a gente renunciasse a nós mesmos, porque na verdade nós somos todos apegados a nós mesmos, nós somos egoístas, egocêntricos, soberbos, vaidosos, nós somos, não adianta dizer que não é que nós somos, é o pecado original. Mas se a pessoa, como ele diz aqui, se renuncia a si mesmo e se entrega inteiramente ao divino mestre, ele diz, para que lhes moldasse as almas com as suas próprias mãos, então, esses homens fariam maravilhas. É um convite para nós. Quanto mais, meus irmãos, isso não há dúvida, todos os santos dizem, quanto mais nós quisermos ser cheios de Deus, do poder de Deus e, consequentemente, da obra de Deus, mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esta é a coisa mais difícil, é o desapego. Tem dois tipos de desapego que Santo Inácio de López ensinava. O desapego das coisas do mundo, mas talvez mais difícil é o desapego de si mesmo, a minha vontade, o que eu quero, e é o que eu quero que faz obrigar com os outros. Entendeu? Essa reflexão dele é muito grande. Ele coloca aqui que a humildade consiste em alegrar-nos com tudo o que nos leva a reconhecer o nosso nada. Olha o que é a humildade para ele. A humildade consiste em alegrar-nos com tudo o que nos leva a reconhecer o nosso nada. nós somos o nada mesmo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, em Coríntios 4, 7, São Paulo pergunta assim, do que você se vangloria? Se tudo que você tem que você é, você recebe de Deus. Você vai se vangloriar de quê? Que motivo há para a vanglória? Não existe. Ele coloca não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor a Deus do que a árvore da cruz. A árvore da cruz apropriada para produzir e conservar o amor a Deus. Por isso que Santo Inácio fazia muito a Via Sacra, a meditação do Cristo sofredor, desde a agonia do Hortas Oliveira até a crucificação. como me parece pequena e viu esta terra quando contemplo o céu aberto. Olha, o céu aberto, a terra fica pequena, fica mesmo, o céu é infinito. Senhor, estou pronto a suportar todos os tormentos, só não quero ser privado de vossa posse, da graça de Deus. posso perder tudo, só não quero o Senhor perder a vossa graça. Muito mais depressa nos cansamos em receber os dons de Deus do que Ele em nolos dar. Interessante isso, não é? Muito mais depressa nos cansamos em receber os dons de Deus do que Ele em nolos dar. Quer dizer, Deus quer dar os seus dons para nós, muitas vezes a gente cansa de receber esses dons de Deus. Se tenho de desgostar a Deus em alguma coisa ou afrouxar em seu santo serviço antes queira ele me tirar a vida. Esse é o zelo que esse jovem tinha, né? Se tenho de desgostar a Deus em alguma coisa, claro, evidentemente no pecado, né? Ou afrouxar em seu santo serviço antes queira ele me tirar a vida. Quer dizer, é uma opção por Deus radical, definitiva, né? Caridade se diz ser o amor com que amamos a Deus por si mesmo e a todas as mais criaturas por ele. Então, ele definia a caridade assim. Caridade é o amor com que nós amamos a Deus por si mesmo, por aquilo que Deus é. Sua grandeza, sua glória, sua oniportência, sua onisciência, e também a todas as criaturas por Deus. Amar a Deus e amar as criaturas por Deus. Bom, aqui, meus irmãos, nós temos aí uma longa reflexão que pode ser feita aqui com o livro de... esse livro, o Ensinamento dos Santos, que além de Santo Inácio de Leola, tem muitos outros santos que eu coloco aqui. Rapidamente, eu vou citar alguns. São frases, né? São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, Santa Tereza dos Andes, São Luís Maria Grignon de Monfort, São Francisco de Assis, São Inácio, São Felipe Neres, São Terineu de Leão, Santa Maria Faustina Coval, São João Paulo II, Santa Tereza da Cruz, Edith Stein, né? É um livro que é para você ler assim muito devagar, uma página praticamente por dia, porque esses ensinamentos dos santos, eles foram amadurecidos assim no sol, né? Da oração, do sofrimento, da meditação, então são muito profundos. Bem, é isso que eu tinha para colocar hoje para nós, meus irmãos, uma alegria, não pude fazer a live ontem, normalmente eu faço na segunda-feira, porque ontem eu precisei participar de uma reunião dos nossos Amigos da Caridade, é um grupo que nós fazemos caridade, distribuímos cestas básicas aí para mais de 40 famílias e também ajudamos a reconstruir casas e providenciamos até móveis para pessoas pobres, ontem eu tive uma reunião com esse grupo, não pude fazer a live ontem, mas estamos aqui hoje. Eu quero completar essa nossa conversa com uma oração que foi escrita por Santo Inácio de Loyola e que ajuda a gente a pensar bem, ele coloca assim, Tomai Senhor e recebei toda a minha liberdade. A liberdade, meus irmãos, é a coisa mais sagrada que Deus nos deu. A minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a tua vontade. Daime somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta. Nada mais quero pedir. Veja, a igreja ensina que a gente é o lex orandi lex credente. Conforme a gente reza, a gente crê, conforme a gente crê, a gente reza. Veja, é uma oração, mas que tem no fundo assim um ensinamento profundo, né? Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Então, consagrar a Deus a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, né? Tudo que tenho e possuo vós me destes com amor, todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. O Senhor que me deu, eu devolvo para o teu serviço, né? disponde deles, Senhor, segundo a tua santa vontade. Pedire-lhes a Deus, que use de nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu, nossos talentos, né? Sejam usados para a tua obra. Dá-me somente o vosso amor, a vossa graça, isso me basta, não quero pedir mais nada. tá aí um ensinamento profundo de Santo Inácio de Loyola, esse gigante que nós celebramos hoje. E eu quero encerrar pedindo a Deus pela intercessão de Santo Inácio de Loyola que Deus nos conceda por intercessão dele a fidelidade a Deus, esse amor a Deus enraizado que ele tinha, né? De fazer tudo para a glória de Deus, de confiar em Deus tudo e depois também trabalhar, né? Como se tudo dependesse só dele, né? E que a gente possa também, com a intercessão dele, viver aquilo que se vê nessa vida para louvar, amar e servir a Deus e viver com Deus então por toda a eternidade. Pedimos tudo isso, Senhor, também pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora que Santo Inácio de Loyola gostava tanto, amava tanto, né? E suplicava tanto por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos, vocês que me acompanharam, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência aí, e vamos caminhando. Que Deus dê a você uma boa e santa noite, na graça e na presença de Deus. Amém.